Me diga, há quanto tempo já não se enxerga A criança que era e buscava ser feliz Me diga, você mesmo que procurou a guerra Será que conquistou aquilo que cê nunca quis? Me diz, pois mente pra si mesmo deve doer mais Quantos morreram pela sua missão Enquanto lá do céu rezava pela paz O outro sofocava com destruição Me deixe lástima, pois sinto que eu já morri há décadas E pra desabafar, sem sombra de dúvidas a estética Permita que eu possa muitos enganar Eu já cansei de pesadelos Tive que enfrentar meus medos, meus anseios Obscuros, mas sombrios E ninguém estava lá Minha mente em desespera, insanidade Como água entre os dedos Escorrendo facilmente a escapar Então eu quero que me diga quem sou eu Já que você é o melhor e mais esperto em julgar Mas eu garanto que o meu lado bom morreu E que eu não hesitaria Enquanto todos acaba E ela caminha em minha direção Venenosa como a ilusão Os olhos são janelas impossíveis de fechar Escondendo seu real desejo E em um beijo devaneio do receio As ambições feitas pra revelar Me diz, pois mente pra si mesmo deve doer mais Os outros morreram pela sua missão Enquanto um lado o céu rezava pela paz O outro se focava com destruição Então não, então não Não sei quem sou eu Então não, então não, então não Então por favor, muitos a minha volta vão se machucar E o meu rancor Há muito tempo não consigo me lembrar E o que eu sou? Se a fome de maldade vai me consumir Como é que eu vou dentro de mim? Por favor, muitos a minha volta vão se machucar O meu rancor Há muito tempo não consigo me lembrar E o que eu sou? Se a fome de maldade vai me consumir Quando é que eu sou? Quando é que eu vou dentro de mim? A fé da se acalma A fé da se acalma Com o gosto do sangue Alimente a minha alma Antes que ela me chame Antes que ela me chame A fé da se acalma Com o gosto do sangue Alimente a minha alma Antes que ela me chame A fé não se acalma, quando eu vou sair Tentar apagar os meus desejos, tentar Permita tentar, ao menos tentar Estou apagando os meus efeitos, tentar A cafeína, vem pra relaxar Tentar apagar os meus desejos, tentar Permita tentar, ao menos tentar Estou apagando os meus efeitos, tentar